Salve galerinha gamer, estamos de volta aqui, mais um vídeo pra vocês aqui na Clã Ypsilon Gamer. Hoje entrou um controle aqui, tava meio baqueado, você aperta o PS, não acontece nada, absolutamente nada. Ele fica carregando, mas é como se não fosse com ele. Então a gente vai mostrar pra vocês como é que resolve esse problema. É um problema bem simples, mas dessa vez você tem que abrir o controle e tem que trocar peça. Não é suficiente, só os macetes aí que a gente faz de vez em quando. Tem que de fato trocar peça, mas como é fácil, vou mostrar pra vocês qual é a peça pra que vocês saibam como fazer. Desmontar e montar, a gente já tem um vídeo aqui ensinando isso, então se você tiver dúvida, corre aqui no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos mostrando sobre isso. Então o vídeo vai ser bem focado no problema e na solução. Mandar um abraço aí pro nosso cliente Max, que trouxe esse controle aí pra gente e aí proporcionou esse vídeo pra ajudar a galera. Um grande abraço pra vocês, fiquem ligados aí pra acompanhar. Fala galera, mais um caso de controle com defeito. Esse aqui é diferente, você aperta o botão TS, nada acontece. Fica só carregando, então o carregamento a gente vê que tá funcionando, né? Mas o controle não aciona nada, a gente tá apertando o PS aqui e não aciona nada. Então eu vou abrir agora esse controle, vou fazer a troca de algumas peças aqui e vamos ver se vai ficar bom. Beleza? Então acompanha com a gente aí. Então galerinha, trocamos aí, o problema desse controle era a manta, por isso que ele não fazia a conexão. Ele tá conectado aqui ó, tá conectado, funcionando, normalmente. Então nesse caso, qual era o problema dele, você conectava e ele só continuava carregando. Agora não, agora a gente trocou a manta, que é essa daqui, matou o problema. Ele já está funcionando normalmente, beleza? Um grande abraço pra vocês aí, até a próxima. Um grande abraço pra vocês, pessoal. Um grande abraço pra vocês.